Em um mundo completamente diferente, um homem... Bom, não é bem um homem, né? Na verdade, ele só um cara que acha que é homem, não para um emprego, fins de que canta e imita um homossexual maravilhosamente. Eu posso continuar? Mas é claro, bebê. Obrigado. Um homem vindo da classe média alta. Mas não tem dinheiro bofe, né? Quem tem dinheiro são os pais dele, ele é só um pobre coitado. Ô segurança, pelo amor de Deus, tira esse cara daqui! É, como eu dizia, um homem muito sério. Pô, mas... Pô, olha aí... Você não ajuda, amigo! É a última, senão eu vou embora. Um homem, que ouve N5 até hoje, gosta de mulheres gordinhas e come três Roopers do PK em 20 minutos. Com vocês, Edinho Coelho! Ai, adorei! Fala, galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Edinho Coelho. Depois dessa apresentação maravilhosa que vocês tiveram de mim, deu pra entender mais ou menos quem eu sou. E eu tô de volta ao Tô Com Fome! Yes! Yes! Essa aqui sempre foi minha casa. Yes! Pra quem não sabe, alguns anos atrás, eu e o Gustavo, nós abrimos o Tô Com Fome e agora eu tô de volta. Yes! Tô com mais energia, trazendo alegria, trazendo minhas palhaçadas, porque é isso que eu sou. Sou um palhaço. Mas se vocês vão ver durante os programas, vão entendendo mais ou menos quem eu sou. Não é tão interessante assim, né? Não sei se vai adiantar muita coisa. O importante aqui é falar de alegria, é falar de positividade, eu vou falar de esportes, eu vou falar de dublagem, eu vou falar de locução. Chama a gente aqui pra conversar, né? Falar de assuntos diversos, porque é isso que eu sou. Eu gosto de gente, eu gosto de estar junto com pessoas, eu gosto de conversar, trocar ideias. Essa é a minha função aqui no Tô Com Fome. Eu tô muito feliz mais uma vez de estar aqui. Yes! Eu espero que vocês gostem dos meus vídeos, espero que vocês me acompanhem e acompanhem todos nós do Tô Com Fome. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dê um like aqui no joinha aqui embaixo, se você gostou do vídeo. Se você não gostou, também dá um like, porque não importa, você vai gostar desse vídeo. Você tem que gostar. Tem que gostar do vídeo. E siga o Tô Com Fome. Aperta no sininho pra você receber as notificações. Muito obrigado por vocês terem me assistido. E agora, roda a vinheta, rapaz! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto